Um homem de 60 anos e uma mulher de 52 foram presos por policiais militares no início da manhã deste sábado na rua Irani, na Zona 7, em Cianote. Tudo isso aconteceu após os policiais fazendo um patrulhamento pelo local avistarem o homem jogando algo para o telhado da casa. E ao consultar o que ele havia jogado, uma grande quantidade de craque. Isso, Wilson. A equipe estava realizando o patrulhamento ali na região da Vila 7, na cidade de Cianote. Quando, ao virar ali na rua Irani, percebeu a presença de um indivíduo já conhecido pela equipe pelos crimes de tráfico de drogas. Momento este ali que ele avistou a viatura policial, o mesmo ali estava com o objeto em suas mãos e já de imediato dispensou em cima da residência esse objeto. Diante da situação apresentada, vendo que o homem havia jogado algo para o telhado, os policiais realizaram a abordagem. No momento da abordagem, o homem gritou para os policiais dizendo que era uma perseguição contra a sua família. Mas ao vistoriarem o telhado da residência, onde estava o objeto jogado, os policiais encontraram uma grande quantidade de pedra de craque. Isso, de ajuda dos suados ali, de vários integrantes da família dele.